Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 86, da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 16 ao 18 do livro de Josué. Vamos à leitura? Capítulo 16 – A herança de Efraim O território que, em sorte, caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para Luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até ao limite de Betioron de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias no Oriente, Atarote e Adar até Betioron de cima, e vai ao limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde torna para o oriente, até Tahanate e Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa. Desce desse Janoa a Atarote e a Naharate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai ao limite, para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias, não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. Assim, habitam eles no meio dos Efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17 A herança da meia tribo de Manassés Também caiu a sorte a tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias a saber. Os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel e os filhos de Siquem, e os filhos de Éfer e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo, O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que o segundo dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés dez quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está da lei do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Acer até Miquimetate, que está a leste desse Quém, e vai este limite rumo sul até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, desce o limite ao ribeiro de Caná. A cidade entre as de Manassés ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Acer, e pelo oriente em Sacar. Porque em Sacar e em Acer, tinha Manassés a Bet-seã e suas vilas, e Bleão e suas vilas, os habitantes de Dó e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanáque e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos Três Outeios. Os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué, Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué, se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos Ferezeus e dos Refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José, A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tantos os que estão em Bet-se-ã e as suas vilas, como os que estão no vale de Israel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo, Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque e cortá-loás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Capítulo 18 O resto da terra é dividida em sete partes. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram sete tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel, Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei três homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram à terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em sete partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José no seu ao norte. Em sete partes fareis o gráfico da terra, e motrareis a mim, para que eu aqui vos lance a sorte esperante o Senhor vosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Rubem, e a meia tribo de Manassés, já haviam recebido a sua herança, da lei do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens, e se foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo, Ide, correi à terra, levantai-lhe o gráfico, e tornai a mim. Aqui vos lançarei a sorte esperante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em sete partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial de Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor. E ali repartiu Josué à terra, segundo as suas divisões, aos siros de Israel. A herança de Benjamim Saiu a sorte da tribo dos siros de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os siros de Judá e os siros de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite à Luz, ao lado de Luz, que é Bet-El, para o sul, e descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Oron de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte, que está de fronte de Bet-Oron para o sul, e terminava em Kiriath-Baal, que é Kiriath-Gearim, cidade dos siros de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriath-Gearim, e seguia até a fonte das águas de Nefitoa. Descia o limite até a extremidade do monte, que está de fronte do vale do filho de Inon, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inon, do lado dos Jebuseus, para o sul. E baixava, e em Rogel. Ouvia-se para o norte, chegava em Semes, de onde passava para Gelilote, que está de fronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Rubem. Passava pela vertente norte, de fronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na Baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emec e Qezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefara, Munai, Ófine e Gaba, ao todo 12 cidades com suas aldeias, Gibeão, Romá, Beirote, Mispas, Sefira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, Esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã!